Oi vizinhos do condomínio 15, acompanhem comigo essas imagens e não se esqueçam de se inscrever aí no canal da Pampar com Nelly para estar acompanhando os demais vídeos, então vamos acompanhar aqui essas imagens do bloco D2 do condomínio 15, a gente vê que o condomínio 15 já tem todos os blocos, todos levantados, construídos, no qual está faltando somente o acabamento por dentro, como estamos mostrando aí nessas imagens, onde falta instalação do piso, falta instalação da cerâmica no banheiro, na cozinha e faltam algumas instalações a mais também, né, pelo que a gente nota de portas, de janelas, pintura, então falta esse acabamento aí por dentro, também por fora dos blocos, assim como toda a área comum onde falta guarita, mas a gente sabe que guarita, essa parte do estacionamento é mais próximo das datas de entrega, né, quando está chegando bem próximo a data de entrega, eles fazem aí o mutirão para estar finalizando a área comum, mas enquanto isso eles vão estar trabalhando aí dentro dos apartamentos e também nos blocos para estar finalizando a pintura o condomínio 15 ficará próximo a um centro olímpico, ficará próximo a dois centros de ensino infantil, ficará próximo a casa lá e também a um centro educacional, então acompanha aí, continue no vídeo acompanhando todas as imagens do condomínio 15 e aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto